Boa noite, irmãos e irmãs. Eu ouvi uma lamentação de que há poucas pessoas aqui. Mas o reino de Deus é como fermento. Que a mulher, a igreja, colocou numa massa. E mais tarde, toda a massa estava fermentada. E um pouquinho só de fermento vai longe. E também gostaria de mencionar que, no que se refere a esses seminários, esse congresso, eu acredito que nós estamos nos últimos momentos da história terrestre. E o mundo parece estar totalmente em caos. Mas precisamos nos lembrar que essa é uma controvérsia grande entre duas forças oponentes. O diabo e os seus guerreiros estão lutando contra Jesus Cristo. O diabo é chamado de príncipe desse mundo. E a Bíblia diz que um inimigo dividido contra si mesmo Então, o que nós vemos no caos desse mundo é o que Ele quer que a gente veja. Porque Ele não está dividido contra si mesmo. Ele tem um nome. E isso é a destruição de Jesus Cristo e seus seguidores. Ele tem um objetivo. E essa é a destruição de Jesus Cristo e seus seguidores. Então, o que eu vejo no palco da história somente pode ser entendido à luz da profecia. Sem profecia, nós temos um caos total. E mesmo a luz da profecia, nós vemos como que obscuramente por um vidro. Não está tudo claro como cristal. Mas a profecia pintou um cenário tão exato que deveria ser o suficiente para nós. Agora, um outro ponto para a introdução. A profecia não salva a ninguém. Entender todas as profecias não te salva. De fato, entender todas as doutrinas não te salva. Mesmo se você substitui a doutrina errada, má, pela boa, isso também não te salva. Se não for aplicada ao coração, é inútil. Então, para que profecia? Porque a Bíblia diz que vocês fazem bem em considerar as profecias. A profecia pode te dizer onde você está na linha do tempo. A profecia pode criar uma urgência de acertar as contas com Deus. A profecia pode te impulsionar e te mover a refletir o caráter de Cristo. E Jesus não veio para servir-se a si mesmo. Ele veio buscar e salvar o perdido. Então, se você quiser ser fermento, Então, não faz sentido se preocupar se associando com os 99 somente que já conhecem a verdade. Mas vá procurar e salvar o perdido. Então, mesmo se essas palestras parecem ser condenatórias em algum sentido, eles não são condenatórias. Elas estão revelando aonde nós estamos no fluxo do tempo. E espero que no final desse congresso você reconheça essa urgência de onde nós estamos. Precisamos estar prontos. Agora, tudo o que eu vou falar não está cimentado. Eu não sou um artigo. Eu sou um ser humano. Mas eu estudei a profecia e tem uma coisa que eu sei. Que a Bíblia ensina que no final dos tempos, no grande clímax da história, Agora, a Bíblia nos diz que os grandes protagonistas dos eventos finais se encontram em Apocalipse 13. A saber, a besta que provém do mar e a besta que se levanta da terra. Em Apocalipse 17, temos uma mulher que calva a besta. Em Apocalipse 14, temos a última advertência ao mundo. E nessa última mensagem diz, Babilônia caiu. O mundo precisa do Evangelho Eterno. E adverte contra a marca da besta. E como disse Spurgeon, Sobre quem é a besta, nenhuma mente sã deveria ter qualquer pergunta, qualquer questão. Se não é o catolicismo, não há nada que se encaixe nessa descrição. Então, eu não estou dizendo isso para combater ou falar contra os católicos. Porque eu mesmo fui católico. Mas eles te dizem uma coisa. Os católicos fazem os melhores adventistas. Ou seja, um ex-católico se torna o melhor adventista. Martinho Lutero foi um católico. João Hus. Tyndall foi um católico. Tyndall. Calvin foi um católico. Calvino também. Wycliffe foi um católico. Onde estaríamos nós sem todas essas pessoas? Então, você tem que ser grato aos católicos. Mas a Bíblia também diz que o dragão lhe deu o seu poder e a sua grande autoridade. Mas a Bíblia também diz que o dragão lhe deu o grande poder a autoridade e o seu assento. Então, tendo dito isso, eu vou... Agora vamos falar o seguinte sobre a profecia. Can you repeat that phrase again? History. Vamos ver a história, a luz da profecia e não a luz dos noticiários que a gente vê no dia a dia. Ok. Hoje, essa noite, a gente vai falar sobre um transfundo, um cenário de transfundo. E depois vamos passar aos eventos presentes. E depois, aos eventos finais, um pouquinho antes da volta de Jesus. Na última viagem de Paulo, ele viajou de Creta até Roma, mas ele teve um desastre, um naufrágio ali perto em Malta. E isso é muito fascinante. Ele estava nessa embarcação, indo a Roma, quando houve uma grande tempestade. E se lemos aqui no capítulo 12 de Lucas, Diz... Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor vai encontrar vigiando. Eu vos digo que ele vai se levantar e vai se assentar para comer e vai servi-los. E se ele venha na segunda vigília ou se ele vier na terceira vigília e encontrar-nos assim, bem-aventurados são aqueles servos. Nós devemos vigiar. O que devemos vigiar? Para quê? Devemos vigiar e ver os sinais que Deus colocou para que saibamos aonde estamos no fluxo do tempo. e uma vigília atrás da outra passou. E muitas vezes as pessoas dizem, bom, Jesus tem que estar voltando logo, agora, logo. Será que por isso deveríamos parar de vigiar? Não, não precisamos ficar impacientes. Porque agora estamos bem perto do fim. Agora, enquanto ele estava nessa viagem, que, aliás, eu acredito que é um tipo da nossa igreja final agora, se levantou um vento tempestuoso chamado Euroaquilão. Eu gosto dessa palavra tempestuosa. Vai te levar de um lado para o outro. É uma grande tempestade. E, ao eles estarem viajando, eles tiveram que aliviar o barco. E, afinal de contas, também tiveram que tirar a armação. E perderam quase toda a esperança de serem salvos. Mas, então, Paulo se levantou e disse, tende bom ânimo. Ninguém será perdido se você simplesmente seguir instruções. Nós temos que ser lançados sobre uma certa ilha. Então, o barco foi ali andando e, mais ou menos, à meia-noite. Agora, você tem que pensar tipologicamente. Porque o Senhor vem à meia-noite. Os marinheiros estavam bem perto já da terra. E alguns deles tentaram fugir. Porque estavam vendo esse desastre iminente. Desceram alguns botes salva-vidas ali. tentaram entrar secretamente para se estafar dali. Mas, Paulo disse, a não ser que vocês permaneçam no barco, vocês não poderão ser salvos. A não ser que esses que estavam fugindo permaneçam no barco, vocês não podem ser salvos. Agora, se essa igreja representa a nossa igreja, e você tenta abandonar essa igreja por causa que a tempestade e o problema está muito grande, você vai estar em erro. esse barco vai atravessar isso aí e chegar até o reino. E pode ser que haja alguns animais fedorentos a bordo. mas esse não é seu problema nem meu problema, é o problema do Senhor. Eu não sou o corrigidor, né, o é dos meus irmãos. Então, eles cortaram essa corda e deixaram o bordo de salva-vidas ir embora. Paulo aconselhou eles a tomar alguma comida, comer. Agora, é isso que a gente vai fazer nesse final de semana, a gente vai nos alimentar. Vamos internalizar uma comida espiritual. E apesar da tempestade, temos que ter bom ânimo. E precisamos aliviar o barco lançando fora o trigo. E o que é o trigo? O pão da vida. O Evangelho. Esse barco tem que lançar para fora o Evangelho, não há mais tempo de ficar com ele. Temos que espalhar a mensagem. Então, eles queriam matar os prisioneiros em caso que eles escapassem. Não, eu estou dizendo que eles vão querer matar vocês um dia em caso que vocês escapem. mas Deus vai cuidar de você. Então, veio essa tempestade terrível e acabou com o barco, quebrou. Agora, o barco se chocou contra a ilha de Malta. E eu acredito que existe uma lição bem específica, distinta aí. Mas mesmo se o barco se quebra, você tem que se agarrar às tábuas e aos destroços do barco. Eu acredito que nosso barco vai se chocar contra a ilha de Malta. E depois que o barco se quebrou, nenhuma vida sequer se perdeu. E as pessoas dali daquela ilha lhe mostraram bondade, cortesia. e acenderam um fogo. Por quê? Porque estava chovendo. Eu acredito que quando o problema vem e nós acendermos a ilha de Malta, a mighta militar de Roma, eu acredito que quando chega essa tempestade e batamos contra a Malta, que é o braço militar de Roma, temos que acender um fogo. E haverá muito fogo, e haverá muita chuva, que é a chuva seródia. E nenhuma cobra, nenhuma víbora vai poder sobreviver a esse calor. Porque vai te dar poder para pisar sobre serpentes e os poderes do inimigo. Eu acredito que nós estamos bem perto daí desse ponto. E é interessante que os chefes daquela ilha aquele chefe ali foi convertido, se converteu. Então, muitas, muitas pessoas, até o chamado inimigo, serão convertidas. Então, muitas pessoas dos, assim chamados inimigos, serão convertidos. E curaram as enfermidades das pessoas. E nós lemos no Espírito de profecia que a mesma coisa vai acontecer com o povo de Deus. haverá um grande movimento reformatório. Mas eu acredito que isso vai chegar depois da sacudidura. Os doentes serão sarados e serão feitos milagres. serão abertas as portas para a proclamação do Evangelho e da Verdade. Mas não abandone o barco. Mesmo se ele quebrar, agarre-se aos destroços. aqueles que se engajam na solene obra de levar a terceira mensagem angélica têm que avançar decididamente e no Espírito e poder de Deus. Agora escute rapidamente. pregue a verdade sem medo e que ela corte entre fundo. O padrão não tem que ser abaixado para fazê-lo atrativo, apetitoso para as pessoas. Tem que ser um testemunho ao ponto para que eles decidam. Olha só, um testemunho pacífico não vai ter esse efeito. Essa não é uma hora para palavras suaves. As pessoas não vão se converter se você simplesmente pregar o amor de Jesus. Eles têm escutado isso por anos, mas não veem isso nos noticiários. As pessoas estão saturadas disso dos púlpitos populares. Mas o povo de Deus, que foi encarregado com essa mensagem, devem levar um testemunho reto e ao ponto. A nossa mensagem é forte, muito mais forte do que o mundo pode dar. E as pessoas estão vivendo em seus pecados. Não podemos, nesse momento, a essa altura, pregar coisas suaves. precisamos trazer as verdades vitais e não reter nossa voz. Para que a verdade possa tirar essas vestimentas falsas e trazer as verdadeiras. Então, a nossa mensagem é muito, muito forte. somente uma mensagem forte pode ter e pode cumprir a missão nesse final do tempo. Agora vamos começar a palestra propriamente dita. Essa é uma citação muito interessante de um jornalista proeminente. Diz assim, ó. As únicas pessoas do mundo, assim me parece, que acreditam na teoria de conspiração da história são aqueles que a estudam. Não é interessante isso? Vamos pular um pouquinho e depois fala sobre Carol Quigley. Carol Quigley foi um professor jesuíta da Universidade de Georgetown que ensinou a Bill Clinton. Agora ele disse que as multidões já estão baixo controle de um pequeno mas poderoso grupo que tem o afã do domínio mundial. Então ele diz olha só, ele é jesuíta e que ele mesmo fazia parte desse grupo. O que ele disse a esse professor famoso? Ele disse que os jesuítas controlam o mundo. Outra coisa interessante, outra citação de Quigley em seu livro Tragedy and Hope Tragédia e Esperança ele fala sobre o sistema de dois partidos americanos. Por exemplo, os democráticos e os republicanos. E então ele explica que as pessoas pensam que são dois partidos diferentes. Ele diz não, eles devem ser exatamente o mesmo. Ele diz não, na verdade tem que ser a mesma coisa. As pessoas tem que pensar que estão diferentes. E o fato de alternarem os dois partidos é só para ajeitar umas pontinhas nos detalhes. Mas a política não vai mudar, é sempre numa só direção. Então o que ele diz? Ele diz que essa política de partidos é uma piada. Então ele diz outra coisa. Ele diz que um Estado não pode existir sem o patriotismo se o patriotismo por um lado. Mas eles têm que ser contra rebeldes. Então rebelião e descanso são parte e parte do plano dos jesuítas. Então essa rebelião, esse ir contra faz parte do plano dos jesuítas. agora uma pausa aqui um momento. Quem foi o primeiro indivíduo da história a se rebelar? Satan. isso é correto. Antes dele não havia rebelião. portanto a filosofia de Satanás é que você não pode existir sem rebelião. A rebelião é parte integrante da filosofia jesuíta. É pela rebelião que você consegue os seus objetivos. Então o que parece para nós muitas vezes caótico se você na verdade controla o caos isso vai te levar ao teu reino se você controla o caos. Porque Satanás quer erigir seu reino em rebelião contra o reino de Deus. O que o selo dos Estados Unidos da América representa para qualquer que o leva a sério é o ministério do pecado. Agora o cientista político e jesuíta Michael Novak resume isso de uma forma muito eloquente. Ele fala sobre o selo americano onde tem liberdade e justiça para todos novos ordo. ele diz que está baseado no pecado humano. Ele diz que é construído é para construir uma república desenhada para pecadores. Ele diz que não tem nenhum sentido construir um sistema social para santos. tem poucos de mais deles. E aqueles que existem são impossíveis de conviver com eles. Então, um sistema social efetivo deve ser desenhado para a única maioria que é para pecadores. Então, um sistema social efetivo tem que ser desenhado para a única maioria que existe, a saber, pecadores. satanás não quer construir um reino para santos, mas para pecadores. E santos não é nada mais que causadores de confusão em seu reino. Então, quando ele finalmente conseguiu que a casa branca aceitasse casamentos gays e homossexuais para que ele virasse o reino de Deus do avesso, o que na verdade é tudo que é rebelião se resume nisso. Então, o santo é uma pedra no sapato. Então, o que ele vai fazer com os santos? Ele vai legislar contra os santos. santos. Para que, quando o santo abrir a sua boca, seja considerado uma fala de ódio. E se esse santo recusa a dobrar-se, ele tem que ser demitido, expulso. Porque esse mundo é para pecadores, não para santos. agora vamos dar uma olhada no poder por trás do poder. O que a Bíblia diz? Quem são os grandes protagonistas no final dos tempos? A besta que sai do mar, do mar. E a besta que emerge da terra. Então, por isso, seriam os judeus? Eles não são a besta nem do mar nem da terra. Não são os judeus, portanto. Seria o Islã? Seria o Islã o grande vilão do final dos tempos? Os reformadores disseram, não, o Islã não é o anticristo. Porque o Islã se opõe ao cristianismo abertamente e não se escondendo sob o guia da cristianidade. Porque o islamismo se opõe ao cristianismo abertamente e não sob a vestimenta do cristianismo. o homem do pecado está sentado no templo de Deus pretendendo ser Deus. Então, está na igreja pretendendo ser santo. agora, se você quiser esconder suas atividades você tem que ter organizações de fachada. Então, para que você possa esconder tem que apresentar um outro inimigo. Então, os jesuítas que na verdade estão no controle de acordo com o Quigley eles vão pressionar e forçar para que essas organizações tanto os judeus como os muçulmanos sejam considerados como os grandes inimigos. E um de seus favoritos são os rothschilds os bancos os bancários. judeus. Olha só o que diz a enciclopédia judaica. Rothschild que vem da palavra escudo vermelho do alemão. Aliás, quem que usou escudos vermelhos nas guerras, nas batalhas? o exército de Roma. Aliás, vem do inglês. Olha só. Os rothschilds são os guardiões do tesouro papal. Então, eles não são de verdade judeus. Somente são judeus de fachada. eles na verdade trabalham para o sistema católico romano de acordo com a sua própria enciclopédia. E tudo que eles fazem está abaixo do sistema romano católico. E tudo que eles fazem está abaixo do comando do general romano católico. aqui está uma pequena entrevista com uma moça chamada Carol Hoodis. Carol Hoodis foi uma advogada bem do topo do sistema bancário. E eles demitiram ela, essa Karen Hoodis, porque ela se tornou uma pessoa que vaza, whistleblower. Então, ela vazou informações. Ela é uma fonte totalmente independente. Então, ela fez um estudo, uma pesquisa de quem está por trás de tudo isso. quem controla esses bilhões que controlam o mundo? E eu vou deixar ela falar por si mesma. O entrevistador não faz ideia, mas ela sim. Vamos ouvir a ela. Olá, eu sou Greg Hunter, bem-vindo ao USA Watchdog.com. Com nós hoje, uma nova vossa sua nome é Karen Hoodis. Ela é atorna, uma banca, e ela é uma whistleblower. Karen Hoodis, thank you so much for joining us today from Maryland. Thank you so much. Well, you work for the World Bank for a better part of 20 years. You are an Ivy League trained attorney. You went to Ivy League school, Yale. You work for the World Bank as a lawyer, you're a banker, and you were a whistleblower inside the World Bank, not just one time, but several times. crescendo with almost a billion dollar whistleblowing fraud, malfeasance in the World Bank in Indonesia, and for that, you got a pink slip in 2009. Getting back to the Federal Reserve and the Bank for International Settlements, these groups are in cahoots with the biggest crooks of all, the Jesuits that bought up Bank of America, and they have little secret deals to try to apportion the riches of the world, and in the meantime, all of the countries of the world know that this thievery is going on. We are talking about the biggest thuggery of all, and that is the Jesuits in the Vatican. And let me tell you what I just found out. I always thought that the CIA was the problem and the other intelligence agencies, guess what? There's a grand intelligence agency that the Vatican puts out, and all of those other crooks are operating under the Vatican intelligence agency. That's what's going on. The money is about the control, and the Vatican intelligence agency, the world intelligence agency, they're talking about we're fighting over money, over what money we're going to use. No, that's the thing I'm saying, Greg. They're not fighting. They've all agreed. The fighting is what we're led to believe. They're all in cahoots. Just like all the banks are in cahoots, all of these intelligence agencies are in cahoots, too. For example, people don't know that their IRS revenue is going to the Vatican. know that they're going to the Vatican. So she says that the entire financial system is under the control of the Jesuits. So she says that the entire financial system is under the control of the Jesuits. They own the Bank of America. They own the Bank of America. All intelligence organizations, CIA, FBI, FBI, all of them fall under the Vatican. And that is in line with what my Bible says. And that is in line with what my Bible says. Now if this is a world of sinners, Now if this is a world of sinners, and the second angel's message says Babylon is fallen, and we know that Babylon is a system religious of the world that reject the gospel message. And we know that Babylon is a system religious of the world that reject the gospel message. But particularly the Protestantism, Because the Spirit of prophecy tells us that the Catholicism has been fallen for a long time. Because the Holy Spirit of prophecy tells us that the Catholicism has fell for a long time. So when the message goes out, Babylon has fallen, it applies particularly to Protestantism. And that it will join up with the beast. That's the Catholicism. e o dragão, que são todas as religiões pagãs, e eles vão lutar contra Cristo. Agora vamos ver o que acontece. O Papa apela para todas as religiões se unirem. Isso foi em 21 de março de 2013. Alguns meses mais tarde, eles se encontraram na Aliança Mundial de Religiões, nesse clímax de paz, em setembro de 2014. Isso foi em Seoul, South Korea. Todas as maiores religiões mundiais se juntaram para assinar esse tratado, esse acordo. E eles todos assinaram que eles estão servindo exatamente o mesmo Deus. Esse é o Deus que você encontra nas folhas, na natureza, nas árvores. Esse é um Deus panteístico, mas o Deus da Bíblia é um Deus pessoal. Esse foi um evento inacreditável. Aqui estão os milhares que se juntaram, nós somos um. Todas as religiões são um. Houve uma grande, um desfile aí. Então houve a cerimônia de assinatura. Isso é muito importante. Aqui está a cerimônia de assinatura, não vou dar play em tudo. Está tudo em inglês. Então eu vou resumir para vocês. Aqui estão os jovens, esses vocais jovens. Todas as religiões do mundo estão representadas. E aí ele chama todos os líderes religiosos para o fronte, um por um, para assinar a unidade dos movimentos religiosos. Então ele chama os representantes, um por um, um atrás do outro, para assinar esse tratado de união religiosa. Os budistas, os sikhs, os zoroastros, os islâmicos, os judeus também, os católicos, os anglicanos e os hindus, todos vindo para assinar que estão servindo exatamente o mesmo Deus. E que isso vai trazer paz mundial e terminar com a guerra. Para alcançar a paz, temos que nos unir. Hoje, nós estamos não só aqui em nossas capacidades profissionais, mas como aqueles que carregam o coração de um advogado de paz dentro de nós. A paz mundial, nós, as jovens, creemos, can only be achieved when all aspects, when all people come together as one. And in the past three days, you have seen that the youth, we have done what we can within our capacity. But, we are looking upon the leaders right now. The leaders of the international community, the politicians, the lawmakers, and the religious leaders to help us fulfill this goal. Signing this agreement, it may not bring peace immediately, ladies and gentlemen, but what I'd like to say is that it's a step in the right direction. And the youth need your help. So now, we will proceed with the signing ceremony of the unity of religion agreements. The unity of religion agreements is a groundbreaking promise of religions to unite condition unconditionally and without discrimination to achieve true peace. I would like to call upon the following religious leaders to come up to the stage and join us for the signing of the ceremony of the unity of religion agreements. First, Archbishop Martin de Jesus Barahona, please come up to the stage. Also, a representative of holiness, Shadukirti Panditak Hariyavari, Aswamswati Sri Bhattaraka, to come to the stage. Agora, os Sikhs, o representante Sikh. Also, from the Islam Shia faith, El Sharif Mohamed Hassan El Almini, to come to the stage. Só pelo nome já dá pra ver que é o muçulmano, né? From the Hinduism faith, His Holiness Swami Shidadanda, Saraswatiji Maharaj, the Guru of India. O Guru da India. From the faith of Buddhism, Representative Dr. Ashin Nyanisara, founder of the Sitaku Buddha Vihara. Would you please make your way to the stage? Representante buddhista. From the Catholic Church, Católicos. Archbishop Antonio Ledesma, from the Philippines. Archbishop das Filipinas, Católico. from the Anglican Church, Archbishop Patricio Enlique Viveros Robles. From the Sikh religion, Singh Sahib Jana Gurbacha Nsingji. If you could make your way to the stage, please. From the Jewish faith, Rabbi Jeremy Yehuda Milgrom. From the Zoroaster faith, Dr. Meher Master Moos. And from the Baha'i faith, Dr. Parati Gandhi. From Baha'i. At this time, we would also like to call upon the host of the World Alliance of Religions Peace Summit. Firstly, it's unbelievable that all these religions signed the unity of religion agreement. It's incredible that all these religions sign the unity of religion agreement. And that for the sake of world peace. And that for the sake of world peace. But the Bible says, when they say peace and safety, there will be sudden destruction. But the Bible says, when they say peace and safety, there will be sudden destruction. Because the Bible also says, that whoever denied the Son, the same has not the Father, but he that acknowledges the Son has the Father also. A Bíblia também diz que qualquer que nega o Filho, esse também nega o Pai. Não tem o Pai. Mas quem reconhece o Filho, esse também tem o Pai. So if these religions all deny the Son, then they cannot have the Father. não podem ter o Pai. Now it's interesting that of the Christian religions, now it's interesting that of the Christian religions, it was the Catholic and the Anglicans that signed. It was the Catholic and the Anglicans that signed. Who was missing? Who was missing? Who was missing? The evangelicals were missing. The evangelicals were missing. So when will the evangelicals finally come on board? Então, quando que os evangélicos finalmente vão entrar nessa? Eu vou mostrar pra você nessa série que os evangélicos estão entrando justamente nesse momento. Quando você assina um documento dizendo que todos esses deuses são, na verdade, o mesmo Deus, apesar de que o islamismo ensina que Allah não tem um filho, o budismo ensina que não há um Deus pessoal. E todas as outras religiões negam a supremacia de Cristo. Então, como Esau, você está assinando seu birthright. Então, como Esau, você está se desquitando de seu direito de primogenitura? Então, quem será o problema nessa unidade? Serão os fundamentalistas. De qualquer religião, se eles não quiserem fazer parte disso, eles são os problemáticos, isso. Qual que é a definição do dicionário de um fundamentalista? A definição é que é um movimento protestante que acredita em uma Bíblia literal e histórica. Eles acreditam em uma criação literal do mundo. Porventura, não foi votada na Conferência Geral que nós acreditamos em uma criação literal do mundo. Sim. Amém. Eles acreditam no nascimento virginal. Eles acreditam em uma ressurreição física. Eles acreditam na expiação pela morte sacrifical de Cristo. E acreditam na segunda vinda. Se você acredita nessas coisas, você é um fundamentalista. Eu sou um fundamentalista. Eu acredito assim. Então, o que vai acontecer com os fundamentalistas? Eu tenho certeza que o Papa sabe que essa aqui é a definição do dicionário. Não é um dicionário velho, ele é atual. Agora, eu recebi uma carta recentemente de um homem que me atacou bem vigorosamente. Porque eu acredito em uma interpretação literal da Bíblia. E ele me chamou de fundamentalista. E eu tive que escrever uma resposta para ele. Portanto, eu escrevi. E essa foi a minha resposta. Eu me vou compartilhar com vocês. Querido W, esqueçamos o nome. Só um pensamento aqui sobre esse palavrão, fundamentalismo. Por definição, significa protestantes que levam a Bíblia de uma forma literal. Porque ele me tinha acabado de dizer que eu não posso tomar a Bíblia de uma forma literal, mas tudo alegoricamente. Então, eu perguntei. Qual parte, portanto, é literal e qual não? Será que é o leitor que vai escolher? Ou será que tudo é alegórico? Em cujo caso, seria uma bela parábola, uma bela fábula. Se uma parte da Bíblia é literal, então Deus escolheu revelar alguma coisa e brincar de esconde-esconde com outras. Há três definições de verdade na Bíblia. A palavra, Cristo e a lei. E aqui estão os textos bíblicos. A palavra é verdade. Os mandamentos são verdade. E Jesus é verdade. Então, agora, pergunta. Qual desses três é alegórico? Se todos esses três são alegóricos, então estamos numa pura fábula. Se um ou dois são alegóricos ou o outro não, então nós podemos escolher a cereja. Qual cereja a gente quer? Então, se eu sou um judeu, então eu vou dizer que os mandamentos são verdade. E sobre Jesus, essa parte aqui é alegórica. Se eu sou um evangélico, eu vou dizer que Jesus é verdade e os mandamentos são alegóricos. E se eu leio a palavra, então o que eu quiser que seja alegórico, o será e o resto será verdade. Mas se nenhum desses três são alegóricos, em outras palavras, se a palavra é verdade, se os mandamentos são verdade, e se Jesus é verdade, então nós somos fundamentalistas. E ele respondeu e estava surpreso porque ele não sabia qual desses três que ele jogava de bordo para fora. Agora, essa é uma história fascinante. Esse homem aqui do meio é um pastor alemão que fez o seu sermão recentemente e ele disse que Jesus é o único caminho. E ele disse que os muçulmanos são pecadores. Ele disse que os católicos também, isso aí, eles têm estátuas, também não servem. Não podem te salvar. E ele disse que o Buda é apenas um homem histórico. O Buda é um homem gordinho, pequeno, baixinho. Agora, imagine só, esse é um sermão fundamentalista. Ele pregou esse sermão e ele arranjou tanta encrenca com isso. Que toda a liderança evangélica foi para as ruas, falando que nós não aceitamos o fundamentalismo. Vou mostrar um pouco aqui. Ups. Vamos voltar. Ele disse que o Buda é um baixinho gordo. Muitas críticas. Ele pediu desculpas. Mesmo assim, os líderes se distanciaram dele. voltaram. Ele disse que o Buda é um pouco mais rápido. Ele disse que o Buda é um pouco mais rápido. Ele disse que o Buda é um pouco mais rápido. Todos os pastores estavam contra ele, falando que nós não acreditamos nisso que ele pregou. E esse fundamentalismo tem que ser varrido da igreja. Então, num certo encontro contra o fundamentalismo, no sínodo da igreja evangélica alemã, diz ali, nós não acreditamos em zumbis. Zumbis, acho que todo mundo sabe, né? Sobre quem estão falando? Estes são líderes de igreja. Sobre quem estão falando? Estes são líderes. Sobre quem estão falando? Estão falando sobre Jesus. Eles não acreditam na ressurreição. Eles não acreditam na ressurreição. E estes são evangélicos. Eles não acreditam na ressurreição, no nascimento virginal, tudo isso aí. Na criação. E o inimigo da fé são os fundamentalistas, segundo eles. O Papa diz, você não vai poder fazer seguidores, né, discípulos. Você não pode. Não pode evangelizar competição. E nesse momento tem um movimento aí no mundo que diz movimento de João 17. Onde estão tentando trazer todos os evangélicos de volta à Igreja Mãe. O Papa fez uma palestra para eles. O Papa fez uma palestra para eles, né, discípulos, né, discípulos, né, discípulos, né, discípulos, né, discípulos, né. Mas o meu inglês não é forte o suficiente para apresentar o meu próprio. Eu falo espanhol, mas, por isso, eu falo a língua da hair. Eu tenho em minhas mãos esta celebração da unidade cristiana que vocês me enviaram, esta jornada da reconciliação. E desde aqui me quero associar a vocês. Padre, que sejam um de nós para que o mundo creia que tu me has enviado. É esse slogan, o lema deste encontro. Uma oração para que o Padre conceda a graça da unidade. Este sábado 23 de maio, desde as 9 da manhã até as 5 da tarde, vou estar com vocês, espiritualmente, com todo o meu coração. Esta aqui é a visão do movimento João 17. Para trazer todos os evangélicos de volta à unidade com Roma. Nós emergimos como a atrativa cidade sobre o monte. O Papa Francisco apela a unidade entre evangélicos e católicos. E aqui está a sua carta pessoal a eles, apelando para que eles façam frutificar este movimento. Ele expressou que o seu grande, a sua grande dor é que vem, provém dos cristãos fundamentalistas. Assim como dos fundamentalistas muçulmanos e judeus. O que é que é a sua maior dor? Cristãos fundamentalistas. Eles não estão dispostos a dialogar de alguma forma substanciosa. Mas ao contrário, eles se escondem em seus próprios acampamentos, digamos assim, e fazem acusações e comentários cheios de ódio. Sobre quem ele está falando, irmãos e irmãs? Sobre quem ele está falando? Ele disse que se nós tentamos construir a unidade ao redor de assuntos doutrinários, nós somente vamos ter sucesso depois do Apocalipse. Então a doutrina não é importante. Mas a Bíblia diz, considere a doutrina, cuide dela. Poderiam duas pessoas caminhar juntas a não ser que estejam em acordo. Eu estou tão feliz de ter ouvido o nosso líder mundial dizer que nós não devemos ser parte do movimento ecumênico. Então, esta é a base do grande conflito que nos atribuirá com a força escondida. Então, estes aí são ventos, sinais do grande conflito que está perante nós. Nós estamos rumando em direção a uma colisão. E este barco vai colidir com Malta, que é o braço militar de Roma. E os líderes deste movimento são os jesuítas. Esta é a sua principal catedral. e eles têm o objetivo de aplastar todo o protestantismo verdadeiro. Agora eu vou dar uma pequena lição de história para vocês. E se nós entendermos esta lição de história, vamos entender que o catolicismo não é um movimento cristão. É um movimento gnóstico. E a Bíblia diz que o dragão lhe deu o seu assento, o seu poder e grande autoridade. E nós acreditamos ainda mais que demônios, doutrinos de demônios, têm saído de sua boca. O que é a biblioteca da sociedade gnóstica? É a linhagem não cristã de gnosticismo helenístico. Isso significa que é o corpo que está leproso, que é Grécia, que é helenístico. Ou seja, é o corpo que está leproso, que é Grécia, que é helenístico. Agora, os escritos desses líderes helenísticos pagãos são conhecidos como Corpus Hermeticum, o corpo hermético dos escritos. Eles foram perdidos para o ocidente latino. Mas durante a Renascença Italiana, Cosimo de Medici juntou todos esses escritos helenísticos e os colocou em sua biblioteca. Portanto, esta é a base do ensinamento gnóstico. Portanto, ali está Cosimo de Medici e ele tinha uma família muito, muito proeminente. Ele vem de uma linguagem de rainhas, reis e papas. Então, durante a Renascença, esta ensinamento gnóstica se tornou parte da biblioteca do Vaticano. Então, durante a Renascença, esse antigo ensinamento gnóstico fez parte, passou a fazer parte da biblioteca vaticana. E com a permissão do sultão Mehmet ele compilou, juntou todos esses manuscritos e isso aconteceu em 1439. E ele guardou todos esses escritos junto com os escritos católicos. Se você conduzir uma pesquisa sobre a casa de Medici você vai encontrar que se trata de uma massiva família bancária uma dinastia política uma casa real eles tinham o banco de Medici O Papa Léo e o Papa Clemente vêm da família de Medici assim como as rainhas da França e esses são o carro-chefe do catolicismo atual. Agora, de acordo com o site Mindserpent.com Esse Corpus Hermeticum compõe de 18 volumes Esse Corpus Hermeticum se compõe de 18 volumes e é o ensinamento do humanismo que o homem, através de suas obras inherentemente, pode se tornar Deus O que é que o homem, através de suas obras pode se tornar Deus E o ensinamento hermético gnóstico foi repassado aos jesuítas E eles quiseram solapar o sola scriptura colocando o ensinamento esse ensinamento deles hermético no protestantismo Isso aí recebeu a expressão colocar ensinamento contra ensinamento E aqui tem outra fonte que diz basicamente o mesmo colocando o ensinamento contra o ensinamento Então os jesuítas fundaram essas grandes escolas da Europa se tornaram os grandes mestres da Europa E todo o sistema de educação mundial hoje está baseado isso aí, nesse conceito de ensinamento contra ensinamento E eles também confessaram que eles não conseguem eliminar os escritos Nós vamos imprimir ensinamento contra ensinamento num volume tal que vai varrer todos os outros para longe Então eles foram contra todo o ensinamento bíblico introduzir o misticismo e filosofia científica para que o homem pudesse se tornar o mestre da Kabbalah pela ciência e matemática alcançar a divindade Martim Lutero Martim Lutero advertiu contra o ensinamento contra o ensinamento E disse que se nossas escolas se as escolas protestantes não ensinam o Evangelho e disse que se nossas escolas as escolas protestantes não ensinam o Evangelho se as escrituras não reinam supremamente Então as escolas vão se tornar grandes portais abertos para o inferno Agora eu quero fazer uma pergunta bem triste Será que nossas escolas têm se tornado cada vez mais bíblicos ou cada vez mais parecidos com o mundo? Eu penso que estamos em grande problema Ele disse que cada instituição onde a Bíblia Sagrada não é ensinada vai mais tarde se se tornar corrupta Então os jesuítas se tornaram os grandes mestres da Europa As primeiras escolas jesuítas foram em Portugal Então qual sistema escolar você tem em seu país? Só estou perguntando Só estou perguntando Então eles expandiram até que eles tinham 669 colégios por 1749 Então em 1749 eles tinham 669 faculdades e 24 universidades e eles são os professores do mundo e escritores como Shakespeare e coisas teatrais se tornaram a norma e as pessoas aprenderam mais sobre Hamlet e pensamento gnóstico e outro autor que ele citou do que da Bíblia glorificando mais a morte do que a vida Nós lemos no Espírito de profecia Nossos jovens estão mandados à faculdade e levados a associar-se àqueles que têm visões céticas Porque mesmo jovens bem educados vão se gloriar se orgulhar de sua descrença na palavra de Deus Ela acusa os pastores do mundo disso Ela também dá a culpa àqueles que se voltam para longe da lei de Deus E também diz que é um horror e uma obra terrível Se a moralidade e a religião devem habitar numa escola deve ser através do conhecimento da palavra de Deus Diz o que precisamos no momento presente Ela diz exatamente o mesmo que Martinho Lutero disse Se nós não ensinamos de acordo com esses princípios que Ele especificou Deus especificou estamos ensinando doutrina de demônios Agora sim que vamos entrar nos detalhes Hoje em dia nós temos um sistema em todas as escolas do mundo em todas as universidades que está baseado no ensinamento jesuíta Não está baseado na palavra de Deus Somente temos um punhado de pessoas no mundo que acreditam na palavra de Deus assim como ela é E agora o mundo tem que ser levado a uma posição tal Onde eles querem matar eliminar as pessoas que acreditam na palavra de Deus como ela é Será que a Bíblia diz isso ou não? Vai acontecer? Sim A marca da besta virá E depois Não comprar ou vender Então haverá um decreto de morte, certo? Como é que você consegue que o mundo inteiro tenha essa mentalidade para que façam isso? Como é que você faz guerra contra a verdade? Agora vamos começar com a ferida mortal O general dos jesuítas que governaram durante o tempo da morte morta da papacia foi o general Ricci Durante o tempo da morte morta de 1798 da papacia O general da sociedade de Jesus que é os jesuítas que estava no poder durante a ferida mortal foi esse aí o general Ricci Ricci Agora o catolicismo é A Bíblia ensina que a besta uma das cabeças parecia ter sido ferida de morte A Bíblia não ensina que de fato aconteceu a ferida de morte Parecia ter sido ferida de morte E a papacia aparente recebeu a ferida mortal Os jesuítas também passaram por uma ferida mortal Porque a igreja de Roma e os jesuítas na verdade são um Então nos dias do general Ricci mais ou menos por volta de 1798 a ordem jesuíta foi desbandada foi isso cortaram se livraram dela desmantelada Mas a Bíblia diz que parecia ter sido ferida de morte Não diz que recebeu uma ferida de morte Agora quando você lê os livros históricos fala sobre essa história em 1767 eles começaram banning os jesuítas É só interessante perceber isso aqui Portugal foi o primeiro país a banir os jesuítas em 1758 depois a França depois a Espanha Pergunta Qual é a religião desses países? Católico Então o governo católico baniu uma ordem católica jesuítas Clemente o Papa aprovado ainda pelos jesuítas Mas aí o próximo Papa o Clemente 14 também desmantelou os jesuítas E suprimiram a ordem em 1773 Ok Ok E os jesuítas somente foram revivificados depois que a ferida mortal foi curada Agora será que eles estavam mortos ou eles queriam parecer como mortos Sabia que você pode fazer a sua melhor obra se as pessoas pensam que você não existe Então vamos lá um pouquinho de história Em 1772 Um jesuíta com o nome de Joseph Marie Amiot Era o astrônomo Era o astrônomo do imperador da China Supostamente traduziu um antigo documento chinês E ele publicou E o publicou sobre o nome A arte da guerra Agora nessa história Há um general com o nome de Sun Tzu Com o nome de Sun Tzu Você tem que aprender esses nomes E ele foi o general do exército do exército do rei de Wu E o nome do rei era Elu Mas alguns simplesmente o chamam de rei Wu Agora lembre-se disso É um jesuíta que está escrevendo Então havia um general O general Sun Tzu O rei Wu E o reinado de Wu Conseguiram memorizar? Antes que nós continuemos Na página 490 do seu livro Os Jesuítas Malachi Martin implica que se um jesuíta escreve um livro Malachi Martin implica que se um jesuíta escreve um livro Em essência é o general jesuíta que o sanciona tendo em vista o voto de obediência que ele fez E existem dúvidas de fato se na verdade esse é um conteúdo chinês ou se os jesuítas que bolaram isso E se você acha que isso é uma piada Todos os oficiais do exército americano têm que estudar esse livro É uma prescrição É uma prescrição Mas de fato é uma alegoria Do general jesuíta Que é Sung Tzu E o rei que ele serve É o papa O rei Wu E o reino O rei Wu É a igreja católica Então ele te ensina como fazer guerra A data em que ele escreveu Isso foi 1772 Isso é mesmo antes da independência dos Estados Unidos Na verdade Ele está pronunciando toda a sua estratégia De tão confiante que ele está Agora a ordem jesuíta foi fundada bem mais tarde na história da igreja católica Quando Roma estava sofrendo grandes perdas pelo protestantismo Precisavam de uma resposta poderosa contra o protestantismo Aqui está a alegoria Sung Tzu vai ao rei Wu E lhe diz Você está cercado por seus inimigos e está perdendo Temos que resolver esse problema Temos que criar um exército que é absolutamente obediente O rei Wu responde a Sung Tzu Isso é impossível Sung Tzu diz Eu vou provar para você que é possível Então ele pede para que o rei lhe dê as suas concubinas tem 150 esposas E vai fazer um exército perfeito em um dia E o rei riu e ele diz Isso é impossível E o rei deu risada e falou Isso é impossível Mas ele diz Você tem que me dar autoridade absoluta e eu vou fazê-lo Então ele junta as mulheres as esposas do rei as divide em dois grupos e coloca as esposas favoritas do rei como responsáveis de cada grupo Então ele diz a essas moças Olha só É assim que vai funcionar E não vou falar com vocês Eu vou usar um tambor Se o tambor fizer barulho só de uma batida Vocês ficam todos numa linha reta de frente para mim Se o tambor for duas vezes Bum, bum Você vira para a direita Em unidade perfeita Se o tambor fizer Bum, bum, bum Vira para a sua esquerda Em ordem perfeita Se der cinco batidas Meia volta Em unidade Entenderam? Sim Ok, vamos lá E todas as moças giram de qualquer jeito Ele falou pacientemente Vamos repetir Não sei se vocês estão me entendendo Se fizer uma batida Vira à sua direita Se tocar duas vezes à esquerda Se for três vezes Meia volta Tem uma coisa que vocês não entendem? Não? Não? Então vamos lá Ok, vamos lá Tentar Bum Bum Todas as mulheres Dão risada Uma vira para um lado Para o outro Moças Eu acho que eu Me expressei De uma forma incorreta O tambor é a minha voz O tambor é a minha voz Se for uma vez Se for uma vez Vira para a direita Entendem? Sim Então ele faz de novo E de novo há um caos Ele diz Isto é insubordinação Eu tornei bem claro O que eu queria Mas vocês não deram ouvidos Então por favor As duas favoritas Do rei Venham aqui A sentença Contra a insubordinação É morte Então eles correm lá Para o rei Falando Esse Sun Tzu Vai matar Suas duas esposas Então o rei Vem e diz Não, você tem que parar Você não pode fazer isso Mas o general Diz Você me deu A autoridade absoluta Então ele pega Sua espada E corta a cabeça Das duas esposas Favoritas do rei E pega duas outras moças Colocando-as como responsáveis E diz Se tocar uma vez Vira à direita Se tocar duas vezes À esquerda Se tocar três vezes Meia volta Tem uma coisa Que vocês não estão entendendo Então ele fala Vamos lá Bom O que aconteceu? Todo mundo Virou Perfeita Mas o rei ficou muito triste E mandou o general embora E os inimigos Venceram uma parte Do reino Atrás da outra Então ele chamou A Sun Tzu E ele falou Sem você Eu vou perder Por favor Assuma o controle Agora Vamos dar uma olhada Aqui estão os seus escritos Aqui estão os seus escritos Olha só Entendam quem escreveu Toda a guerra É baseada em engano Então quando estamos Prontos para atacar Precisamos parecer Que não estamos prontos Ou não somos capazes Quando usamos nossas forças Precisamos parecer inativos Quando estamos perto Precisamos fazer o inimigo crer que estamos longe E do outro jeito também Ao contrário Há uma isca Para fascinar Para você pegar Como se fosse uma isca Para um peixe Para pegar o seu inimigo Sim Faça desordem E mate o seu inimigo Aplácio Se ele está descansado Tranquilo Não lhe dê descanso Se suas forças estão unidas Separe-as Ataque-o Onde ele está despreparado Onde ele não espera Então ele diz O general que vence uma batalha Faz muitos cálculos em seu templo Por favor, desculpa Quem tem um templo? Não uma fortaleza, um templo Um templo é um lugar de sacrifícios Esse é um sistema católico Então o jesuíta Se torna anônimo E é removido Está morto Agora a história nos ensina Que o general Ricky Morreu em exílio Pertinho do Vaticano Mas de fato Provavelmente ele nunca morreu Vamos ver Se você der uma olhada No protestantismo Quando os jesuítas Quando eles submergiram Só havia mais ou menos Cinco denominações Batistas, metodistas, luteranos E anglicanos e puritanos E agora temos Trinta e três mil denominações E bem divididos Agora qual que é a segunda parte Em fazer guerra? Um general sábio Ele come do inimigo Ele pega do inimigo Uma carga das provisões Do inimigo É equivalente a vinte cargas próprias Para que você possa matar Seus inimigos Você tem que Recompensar os seus soldados Se alguém pega uma carroça Você tem que recompensar Essa pessoa Isso é fascinante A terceira parte É o ataque Agora o general É o homem principal Agora o general É o principal Homem no estado Se o general É fraco O estado Também será fraco Há cinco pontos essenciais Para a vitória Você tem que saber Quando lutar E quando não lutar Você tem que saber Como manejar Forças superiores E inferiores Você tem que ter o mesmo espírito Em suas fileiras Ele tem que esperar O inimigo estar despreparado Ele é quem vai ganhar A vitória Que é o que tem capacidade militar E não está interferido Por um soberano Tipo o rei Então se o papa fala uma coisa E um jesuíta parece falar outra coisa Eles têm a permissão Você tem que se colocar A si mesmo Além da derrota Você não pode ser derrotado Um lutador sábio É aquele que não somente vence Mas vence com tranquilidade Ele não pode fazer erros Cometer erros Outro aqui segredo Que o controle de forças grandes É o mesmo princípio Que o controle de poucos homens Você só tem que dividi-los Em seus números E isso é exatamente O que os jesuítas fazem Você está procurando Uma grande organização Você não vai ver E é isso que os jesuítas fazem Você vai procurar A sua organização Mas você não vai vê-la Os jesuítas se compõem De um exército De milhares de organizações Ali onde você menos os espera É pontos fracos e fortes Quem estiver primeiro Lá no campo de batalha Vai esperar a vinda do inimigo Ele vai impor a sua vontade Sobre o inimigo E não ao contrário Então ele fala sobre A divina arte Da sutileza E segredo Eu quero lembrar vocês Que a bíblia afirma Que Jesus não fez Nada em segredo Mas esses generais Chamam isso De uma divina arte Faça que seus planos Sejam escuros E impenetráveis Como a noite E quando você se move Caia sobre eles Como um raio Então ele diz Que há caminhos Que você não deve seguir E ordens do general Que não devem ser obedecidas Então o general Não tem que dar ouvidos Ao seu rei Ele pode decidir Por si mesmo O que ele quer fazer Então o papa branco diz Que o homossexualismo Solapa a família E a moral Mas o novo cardeal de Nova York Jesuíta Cavaleiro de Malta Em seu primeiro ato oficial Conduz uma parada gay Isso é interessante Se os soldados são punidos Antes que eles cresceram Unidos a você Eles não vão se mostrar Submissos Mas se o punimento Não é reinforçado Eles serão inúteis Então eles ganham Os seus soldados Para o seu lado Se a luta é certa Que vai resultar em vitória Então você tem que lutar Mesmo se o legislador O proíbe Quem que é mais poderoso O general Ou o legislador O general O general tem mais poder Nove situações É um negócio É importante É estar quieto E se assegurar Dessa confidencialidade E olha só o que ele tem que fazer Com seus próprios homens Ele tem que estar à altura De mistificar Os seus próprios oficiais E homens Com falsos Relatos E aparências E assim mantê-los Em total ignorância Será que todo jesuíta Sabe exatamente O que está acontecendo Sim ou não Não Ele não sabe Porque o seu general Não vai dizer para ele Só tem um círculo interior Pequeno que vão saber Mas os de fora não Isso é brilhante Você tem que ser Bem perspicaz Quando tem um fogo De dentro do acampamento Do inimigo Responda prontamente Com o ataque De fora Então se o protestantismo Está em desarrão Você tem que atáquê Então se o protestantismo Está em desobei Ah ok Quando eles estão Desunidos em caos Então ataque Agora eu queria ler o seguinte O uso de espias Diz que há cinco tipos De espias E nenhum deles Pode descobrir O sistema secreto Isso é chamado De manipulação divina É a faculdade Mais preciosa Do soberano Então que tipo de espias Você tem Espias locais Espias aí no seu distrito Espias internos São oficiais entre seus inimigos Você tem espias convertidos Isso é pegar espias Do seu inimigo E usá-lo Para os seus próprios Propósitos Então você tem Espias condenados São espias Que não importa Se eles morrem Eles já estão Condenados Então você tem espias Sobreviventes São aqueles que trazem notícias Do acampamento inimigo Quais deles são os mais importantes? Os espias do inimigo Que vieram nos espiar Tem que ser Peneirados Tirados Tem que ser tentados Com propinas E tem que ser Alojados Confortavelmente E devem se tornar Espias convertidos E estar a nosso serviço E todo o objetivo Dos espias É conhecimento Do inimigo Agora amigos Nós não estamos Apelando Para que você Comece a procurar Espias Em nossa igreja Mas também quero dizer Que nós somos Muito inocentes Se achamos Que não há espias Em nossa igreja Se a sociedade Of Jesus Could conquer Though believed Dead Could not Its superior General Do the same Se o Se os jesuítas Could conquer Through believed Dead Podem vencer Por morte Aparente Então Não poderia O seu General Supremo Fazer o mesmo De acordo De acordo Com os Da Rosa Cruz Ele nunca Morreu Ele só Pretendeu Estar morto Quem que Teve que Se submeter Totalmente A ele O protestantismo Qual organização Qual nação Que ele teve Que ganhar Para o seu lado A besta Que sai da terra Estados Unidos Da América Agora Olha só É fascinante O que está aqui Durante O outono De 1775 O congresso americano Autorizou Um comitê Composto De Benjamin Franklin George Washington E todos Esses nomes Importantes Então Eles tiveram Que desenhar Uma bandeira Então Eles foram E consultaram Um homem Que simplesmente Era chamado De o professor Agora Esse professor Provavelmente Foi o professor Ricky Que aparentemente Morreu Ali no castelo De Sant'Angelo Ele não foi visto Publicamente Por dois anos Então Eles Pegam Esse rique Em exílio E colocam Aqui E havia um túnel Conectando ele A igreja do Vaticano E ele e o Papa Decidiram Como fazê-lo Eles Fizeram Teatro Assim Aparentaram Que ele morreu E ele foi Para os Estados Unidos Para supervisionar A formação De esse novo governo E ele foi Para os Estados Unidos Para supervisionar A formação De esse novo governo E quando Consultando Esse professor Eles escolheram Uma bandeira Que era a bandeira De uma companhia Cujo dono Eram jesuítas Ele é descrito Como sendo Um membro Bem quietinho E interessante Da família Agora De acordo com John Adams Ele disse Que o segundo dia De julho De 1776 Foi quando eles Decidiram Se tornarem Independentes Mas eles Só assinaram Oficialmente No dia 4 de julho Ele disse Que o segundo dia Será o dia mais memorável Da história da América Vamos dar uma olhada Na história Vamos dar uma olhada Na história Agora Esse professor Do comitê Da bandeira Envolveu Envolveu Um estranho Um estranho Misterioso Um outro estranho Misterioso Que ali Naquela câmara De Filadélfia E o historiador Maçônico Manly Hall Escreve Eles estavam Todos temerosos De assinar Essa declaração Independente Então de repente Aparece Esse homem Estranho Em seu meio E dá Essa palestra Tremenda E o seu tamanho Alto E face Pálida Os encheu De respeito A admiração A sua voz Se ergueu Ele fez Essa palestra E no final Dela Todo mundo Assinou Essa declaração De independência A história Não recorda Quem esse homem A história Não relata Quem foi Esse homem Mas é esse mesmo Homem que eles Consultaram Esse professor Estranho Toda essa área Onde isso aconteceu Hoje É chamada De Maryland E pertencia E pertence Aos jesuítas E aqui está A história Sob a direção espiritual Do jesuíta E pai Andrew White Os jesuítas Chegaram Em Maryland Eles chegaram A ir no landfall No seguinte ano Em março Em 25 de março No dia Da anunciação E o pai E o primeiro E o primeiro Mestre Autoridade Ali nessa área Foi o mesmo White Ali Então no dia Da anunciação Em 1634 O pai White Consagrou a coluna De Maryland A Virgem Maria E no segundo E no segundo dia De julho Desse mesmo ano Foi o dia Visitation Que é outro feriado Ali Que foi um pouquinho Antes da independência Foi independência Essa estada Essa casa principal Ali de Maryland A primeira Por que ela é chamada De White House A casa branca Será que é porque Está pintada de branco Não Porque foi a casa Do jesuíta Andrew White Não Porque foi a casa Do jesuíta Andrew White E todos os edifícios Ali do governo americano Estão em território jesuíta O governo americano É um governo jesuíta Pertence aos jesuítas É controlado Por eles E também Mais uma coisa Ali Controlado Tudo por eles Todos os símbolos Que eles usam São os jesuítas A base espiritual Para o dia Da visitação Está no sermão Estático De Virgem Maria A Elizabeth Em Lucas Ali na Bíblia Foi nesse dia Que eles decidiram No segundo de julho Assinar isso aí E esta é a oração De Maria Para esse dia A minha alma Magnifica o Senhor Etc, etc Ele mostrou força Com seu braço Ele dispersou O orgulhoso E imaginação De seus corações Ele tirou Os poderosos De seus assentos E esta é a resposta Jesuíta Para o protestantismo Eles venceram O protestantismo Nesse evento Porque a Grã-Bretanha Tinha banido Os jesuítas Os jesuítas Não eram permitidos De operarem Na Grã-Bretanha Então tinham destruído Ali o poder britânico Então eles colocaram Então eles colocaram Lá no dólar 1776 Só que nesse formato Aqui de numerais Se você o divide Se torna 666 E 777 Porque 1 mais 6 É 7 CLX É 160 1 mais 6 É 7 E este número Aqui é 16 1 mais 6 É 7 Ok Mas também significa Outra coisa Se você pega A primeira porção Do MDC Se você pega A primeira porção Do MDC Te dá O Milice do Cristo A Milícia de Cristo Que é a classificação Oficial Dos Templários E dos jesuítas Também Dá a forma De Médici E o século De Leo Que é o Papa Que queria destruir O movimento protestante Então todos os países Estavam expulsando Dos jesuítas Os jesuítas Foram Para Tipo assim Traram Esses secretos E Conseguiram a maior Das vitórias Na Rússia Os jesuítas Ainda tinham A permissão De operar E isso permitiu Que os jesuítas Continuassem A operar Mesmo que Oficialmente Mortos Agora Eu vou interromper aqui O que nós aprendemos Dessa noite Nós vimos que Há um poder Por trás do poder E Ficamos sabendo Que esse poder É o poder jesuíta Eles têm Poder absoluto Maior Que o papado Branco Eles trabalham Por baixo Com engano E o seu objetivo É destruir O protestantismo Eles tiveram Que quebrar A ligação Do protestantismo Com a Grã-Bretanha E o fizeram Através dos Estados Unidos Então É tudo Que tem a ver Ali em Washington Com Com o governo E tal Tudo é jesuíta Porque está Em território Dedicado a Maria Jesuíta E tudo Agora Usando esta base Os Estados Unidos Da América Agora Eles têm que controlar A mente De todo mundo E como eles conseguiram isso Será parte Da próxima palestra Agora Agora que vai ficar Interessante E eu quero especialmente Que os jovens Anotem isso Porque para você mudar A mente Tem que usar a mídia E vamos ver Como eles conseguiram Fazer isso Através do teatro Jesuíta Então Mais para o final Da série Vamos vendo Como que eles Implementaram isso Para destruir O protestantismo Os últimos bastiões E como que os fundamentalistas Bíblicos Serão os últimos inimigos A serem destruídos E nesse processo Também vamos considerar O islamismo E vocês têm que entender Que isso tudo são Organizações de fachada Nas mãos De um general Muito, muito esperto Oremos Ficamos de joelho Pai Celestial O mundo parece estar Em confusão Em caos Mas há um mestre Puxando os fios Por trás dos bastidores E ele é um general Tão esperto Que ninguém Parece estar entendendo O que ele está fazendo Nem seus próprios homens E ele tem dividido E destruído Todas as bastiões Do protestantismo E o seu objetivo Final É alcançar Aqueles que Guardam os mandamentos De Deus E tenham O testemunho De Jesus Ajude-nos a entender Como ele opera Para que possamos Estar alertados E preparados E abençoe O teu povo Deles sabedoria E entendimento Para que eles Não sejam pegos E surpresas Esta é a minha oração Em nome de Jesus Amém Amém